Este programa é um oferecimento da Loja do Rávio. Procure uma das nossas filiais em sua sala de estar mais próxima. Está começando o Papo de Milk Bar número 11. Alô, Lactoletas. Diretamente de Clock Town Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou Emmanuel Souza, o Chapo, e tenho uma curiosidade acadêmica. O que acontece se o Link Lobo levar uma flechada de prata? Fala aí, galera. Eu sou o Felipe Ferraz, também conheço como Shadow Link, e Zelda é a única série que tem uma escada como item. Será? Eu acho que é. E aí, gente? Tudo certo? Eu sou o Tomás, sou novo aqui no site, sou o News Poster, e se algum dia vocês quiserem se referir a mim de um jeito mais fácil, chame de o cara que nunca jogou The Wind Waker. Aqui é o JP, editor de mídia, e o gorro do Link é o gorro do Presto. Gorro do Presto, boa. Isso é boa mesmo. Hoje a gente vai falar daquilo que dá vida e variedade ao gameplay de Zelda. Os itens. Alguns clássicos, outros inovadores, alguns utilíssimos, outros nem tanto, né? Tem muita coisa se conversar sobre esse tema, então desce aí uma dose de Romani pra esquentar e vamos nessa. Alguém já parou pra contar quantos itens distintos foram criados em toda a série até hoje? Eu, pelo menos, não contei, não fiz minha lição de casa aqui, mas é evidente que são muitos, né? E não dá pra falar de todos eles em um só podcast. A gente vai tentar aqui hoje fazer uma abordagem de forma mais geral, criando algumas categorias, né? Você que tá aí ouvindo agora, será aí muito bem-vindo a comentar depois sobre algum item que a gente acabe não mencionando diretamente ou fale pouco aqui, ok? Como é um tema bem extenso, também é bem provável que a gente tenha outro podcast no futuro pra complementar isso daqui. Então, como de praxe, né? Vamos começar pela parte mais básica, né? Tentando conceituar itens. Como a gente pode definir um item? Podemos dizer que são, não sei, ferramentas que auxiliam o Link adicionando e ampliando as suas capacidades? Vocês teriam aí alguma outra definição ou algumas pra acrescentar? É, eles são objetos que você adquire ao longo do jogo que adicionam novas funcionalidades, né? É, em comparação, por exemplo, com o Mario é o Power Up do jogo, né? Tem itens que são um pouco mais passivos e outros que são mais ativos, né? Por exemplo, as túnicas, você não aperta um botão pra usar elas, você só veste elas e tem um efeito. É, eu gosto de pensar nos itens como duas categorias-chave, né? Que são os itens equipáveis, que provavelmente é o que a gente vai acabar dando um enfoque maior aqui. É aquele que normalmente você associa a um botão e você executa alguma ação, você meio que manipula o item diretamente. E tem esses itens que são principalmente de vestimenta, né? Como as túnicas, mas também alguns que conferem habilidade, tipo as nadadeiras ou o bracelete do Ravel no Link Between Worlds. Aqueles brincos do Skyward Sword também, que dão resistência ao calor, tipo, adicionam uma habilidade nova, mas não é exatamente algo que você fique controlando. Então, eu chamo isso de itens, normalmente equipamentos, né? A gente chama de itens o que a gente realmente usa e esses outros eu costumo chamar de equipamento. Sim, eu também costumo fazer essa distinção. Os itens são mais os que você realmente coloca no botão e usa. É, e principalmente que se adquire ao longo do gameplay. É, se bem que os equipamentos também, né? A gente vai adquirindo com o tempo e tal. Tem uma certa progressão no jogo. Antes da gente começar a falar especificamente de itens, tem um ponto interessante também pra gente abordar, que é a interface de utilizar esses itens, né? A questão do inventário, a forma como ele se organiza, a forma como a gente tem acesso. Eu já disse aqui que tem os itens que você associa a um botão, mas existem formas diferentes de se acessar, né? Dependendo do jogo, de você equipar esse item e de você usar. E isso vai refletir fortemente no gameplay, né? Vídeo, bota Iron Boots, tira Iron Boots do Ocarina of Time, por exemplo. É um péssimo jeito de se usar um item, mas temos outras formas muito boas, né? Eu diria que a melhor delas é a do Skyward Sword, né? Que tentou, tentou e conseguiu, né? Vai. O jogo tem muita crítica, mas isso eu acho que funcionou muito bem. Você ter um acesso fácil aos itens, rápido e sem precisar quebrar a imersão do jogo, né? Você não pausa o que tá acontecendo em sua volta pra selecionar um item novo. E isso eu achei bem interessante. Sim, eu concordo com isso, do esquema de menu do Skyward Sword, o melhor. Não só por causa disso, de ser em tempo real, você não ter que pausar o jogo. E isso é bem rápido, mas também por causa de uma coisa que ele herdou do Twilight Princess. Que é o fato do menu ser um anel, em vez de uma lista. Porque assim você não sabe quantos itens exatamente tem no jogo. E isso é sempre um negócio que fica, é meio que um spoiler que o jogo te dá. Você olha o menu, você já sabe, ah, falta uma garrafa pra eu completar. Então pega uma garrafa em algum lugar do jogo. Então faltam três itens. E Twilight Princess e o Skyward Sword não tem isso. Você vai pegando itens e vai entrando lá no menu. Pode ter quantos itens forem. Isso é muito maneiro. Eu acho que uma coisa que também influencia o menu de gerenciamento e seleção é o próprio joystick que é utilizado, né? Se você for comparar o Nintendinho, a gente tem uma escassez de botões. Que justifica ter um menu em que pause o jogo. Ao longo da série, né? Quando vai mudando os joysticks, a gente pode perceber que a mudança, ela vai pra uma linha mais intuitiva. Até chegar a seleção de menu que eu acho quase perfeita, que é a do Skyward. Sabe outro console que tem uma escassez de botão grande? Que é o Game Boy. E eles fizeram uma implementação muito legal que você associa. Você pode escolher que item usar em que botão. No primeiro NESELDA, a gente tinha a espada fixa no B, não é isso? No B, no A, não lembro mais. Acho que era no B. E no outro você mudava o item. Eu achei legal no Game Boy você poder associar livremente. Então fica do jeito mais confortável, né? Ajuda no gameplay isso. Isso é legal também porque tinha aquela história de... Eu nunca soube se foi um glitch ou uma coisa planejada do arco e a bomba ao mesmo tempo. Você podia fazer aquelas flechas explosivas. Se eu não me engano, nos Oracles tem itens que ocupam as duas mãos também, que é muito maneiro. A Bigoron Sword, por exemplo. Eles criaram mesmo meio que uma ideia de que cada botão é uma mão do Link na casa, né? Eu acho que nos novos, no Twilight Princess e no Skyward Sword, tá faltando aquela junção das flechas com algum elemento, sabe? Que tem no Ocarina que tinha flecha e gelo, flecha e fogo, flecha e luz. No Twilight tem do flash bomba, mas é só isso, sabe? Eu achei que faltou essa coisa. É, tem o flash e o grilo, né? Ah, o Twilight Princess tem essa mecânica de combinar itens, só que ela é realmente muito pouco utilizada, né? É só com a flecha e com a bomba e com a flecha com aquele scoop também. É, na verdade o Twilight tem uma série de problemas de pouca utilização, né? Com relação a itens. Isso provavelmente a gente vai ficar falando ao longo de todo o programa aí. Se você for pegar o Legend of Zelda, o primeiro do Nintendinho, for pegar o Alink to the Past, a seleção de item é bem parecida. Pode-se dizer até igual, né? O Alink to the Past, ele é um jogo tão redondo, o artwork dele é tão original e bem feito. Se você jogar ele daqui a 10 anos, você não consegue datar a gameplay. Mas aí quando você aperta o Start e vê a seleção de meidão, aí você consegue visualizar de quando é o jogo. É, isso é verdade. O menu do Alink to the Past é meio rudimentar. Até o menu do Link's Awakening, que é o jogo mais recente que é o Alink to the Past, mas em um hardware inferior, era um pouco mais, não sei, dinâmico, porque você podia organizar os itens, né? Você colocava eles na ordem que você quiser, você podia colocar os itens que você mais usa juntos. Já era uma evolução, assim, no sistema do Nando. Nesse ponto, tipo, os jogos do Game Boy, eles são os mais flexíveis, né? Porque além de você associar ao botão que você quiser, você pode organizar da forma que você quiser. Inclusive o dos Oracles, eles não tinham menu redondo, até porque eu acho que era impossível graficamente pra um jogo de Game Boy Color. Mas você tinha uma tela em branca e, se eu não me engano, os itens não chegavam a preencher a tela toda. Então você não tinha aquela expectativa de... Eu acho que se você pegasse todos os itens e não equipasse nenhum, ele enchia a tela toda. Ficava um buraco. É, ficava um buraco ainda. Ficava um buraco porque você equipava os itens, geralmente. Não tenho certeza. É, eu acho que ainda sobra um buraco, viu? No Link's Awakening não dá pra salvar, né? Pelo Start, pelo menu da tela lá, né? Salva pelo Select. Ah, bá... Se eu não me engano. Quando eu fui jogar... Não é Start, Select, alguma coisa assim. Tem uma combinação diferente. Eu não lembro, cara. Eu usava o Save State. Até no Virtual Console eu uso o Save State. Eu lembro que quando eu joguei o Link's Awakening, eu fiquei um tempão jogando. Aí na hora que eu ia parar de jogar, eu não sabia salvar e fiquei desesperado e acabei tendo que usar o Save State também. É, às vezes através da estratégia de se matar, né? Que aí dá a opção de salvar o jogo. Que era a única forma de salvar no primeiro jogo. Bom, agora pra começar a falar dos itens em si, eu acho que nada mais justo a gente falar do que eu posso chamar aqui do feijão com arroz do Zelda. A gente tem sempre itens novos nos jogos, mas tem sempre aqueles que são recorrentes, né? Eles já são muito intrínsecos ao gameplay, né? Se você pegar um Zelda sem bombas, não é um Zelda. Eu acho que a bomba é o único item, eu acho, que nunca faltou em um Zelda, né? Corrigem-me se eu estiver errado. Eu acho que sim. É, eu também acho. Tirando espada, escudo, né? É, que também entraria nessa categoria, né? Sim, é. O engraçado é que esses itens de feijão com arroz, eles são, assim, metade dos itens do primeiro Zelda. Tipo, eles ficaram sempre com tradição mesmo. Tem alguns itens do primeiro Zelda que nem sempre aparecem, como, sei lá, a vela, o bastão mágico. Mas esse grupinho, o boomerang, bomba, arco e flecha, a espada e escudo também, é uma coisa que desde o início tá lá e segue sempre. Aliás, eu acabei de pensar, a bomba não aparece em um jogo só, que é o Adventure of Link, que não usa itens. É, não usa itens, né? É verdade. Quer dizer, até usa, mas é bem limitado. São todos contextuais. Você usa um item em um lugar específico e... É, pois é. Como sempre, é o diferentão, né? Ele se apoia mais no uso de magias, né? O Adventure of Link. Então, realmente, ele é um ponto fora da curva nesse sentido. É, até é complicado de se imaginar o uso de bombas, né? Eles poderiam usar a bomba na questão que eles usam o martelo. É um item que você pega pra quebrar pedras no jogo. Se eles colocassem uma bomba ali, já seria, de certa forma, a bomba estando no jogo. É, ou pra colocar a parede falsa nos templos, como sempre. Depois da bomba, né? Claro, tirando a espada, que tá sempre presente. Cara, as espadas eu nem considero o item direito, porque é meio que uma extensão da mão do Link. Tipo, é o gameplay básico do básico. É que o seu jogo só começa mesmo se você tiver a espada. Se não tiver a espada, não tem jogo. Eu não sei qual é a fonte dessa informação. Originalmente, parece que o velhinho, no primeiro Zelda, ia te dar uma opção entre pegar a espada e o bumerangue. Então, assim, a primeira arma do Link não ia ser necessariamente a espada. Você poderia jogar com o bumerangue só. Mas isso não aconteceu, né? Como a gente viu no podcast passado. Acho que a gente até comentou isso. Enfim, a espada foi eternizada e é o ícone. Depois foi criada a Master Sword. Apesar dela não aparecer em todos os jogos, a figura dela é a primeira que vem à mente. Mas não tem muito o que comentar da espada em si, né? Embora a gente tenha alguns aspectos interessantes em alguns jogos, algumas habilidades a mais. A questão de soltar raios, a espada flamejante do Phantom Hourglass. Enfim, é uma coisa que eu achei que todo mundo já tá bem acostumado. A gente não precisa ficar debatendo muito em cima, até porque tem muito mais item pra gente falar. Então, depois da espada e das bombas, né? O item mais comunzão, depois de escuro também, né? São as flechas, né? O arco e flecha. Sim, com certeza. Que seria meio que a arma secundária do Link, né? Ela é usada pra derrotar alguém várias vezes. É verdade. E também é um item que pouquíssimos jogos não tem o arco e flecha, né? O Adventure of Link não tem item nenhum. E quais outros não teriam o arco e flecha? Sorakos eu acho que não tem arco e flecha, mas eles têm umas variações de estilingue. Sim, é verdade. E eu acho que são só os orakos mesmo que eu lembro. O Link's Awakening, ele tem o arco e flecha meio que como quase uma arma secreta do jogo, né? Porque ela não é obrigatória e a cara pra caramba. E as flechas, eu acho que é o item que mais sofre variação, né? De upgrade. Sim, com certeza. Tem flechas mágicas, flechas com bombas, flechas... Do fogo, flecha do frio. Ah, flecha de prata, flecha de luz. Agora eu acho que tirando a espada, um item que eu mais costumo usar é os Boomerang. Que é o item que você consegue atacar de longe e ainda dá um dano significativo no inimigo. Depende, tem jogo que ele só... Ou só alguns inimigos, né? Que ele só paralisa, né? Não causa dano. Mas ajuda pra caramba. No Zelda 1 eu usei pra caramba o Boomerang, porque... Eu, pessoalmente, eu costumo ser meio muquerana com munição. Então eu acabo usando o Boomerang mais no carro que o Flash também. Porque mesmo que só paralise já é uma chance de você chegar perto e bater com a espada. Eu quase nunca uso arco e Boomerang. Eu vou na raça mesmo com a espada e o escudo, sabe? Isso que você falou do... Do Arkfest tem muitas variações. Na verdade, todos esses itens, se você for olhar, eles têm várias variações, né? Esses itens de feijão com arroz. Tipo, as bombas têm as bombas aquáticas. Os bombos chusques são um tipo de bomba. O Boomerang tem aquele Boomerang de Vento no Tide Princess. Tem variações que não são do próprio item, mas assim... Do gameplay relativo a ele, como no End Waker, que você pode mirar em vários salvos. Ou no Phantom of Glass, que você desenha a trajetória dele. Então assim, esses itens sempre aparecem, mas eles não aparecem sempre iguais. Eles dão uma variada pra dar um ar novo pra esses itens sempre. É, de certo modo, de certo modo. A espada deve ser o que mais se conserva, né? É, a espada e o escudo, né? O escudo tem o escudo espelho, geralmente. Mas isso já é a tradição da série. Aí eu acho que foi a partir do Ocarina of Time que começou a seguir esse raciocínio de upgrades em item. Acho que principalmente a partir dele, né? Porque o ambiente, o cenário, ele possibilita isso. Muito mais do que os jogos em 2D. É, no Link to the Pest a gente já tinha uns upgrades da espada mesmo, né? Do Boomerang. Na verdade, desde o Zelda 1 a gente já tem um upgrade da Flecha, pra Flecha de Prata. Mas isso aí é muito mais um elemento, eu acho que, da história, né? Ela serve pra uma coisa muito específica, né? Que é só pro final do jogo. O Zelda 1 também tinha upgrade do Boomerang, eu acho. Sim, sim. É, o Boomerang pro Boomerang mágico sempre tem... É, sempre não, né? Mas tanto nele quanto no Link to the Pest. A maioria dos jogos que tem Boomerang, você, no mínimo, pega um Boomerang que consegue ir mais rápido e mais longe depois de algum tempo no jogo. O bom é que eles sempre conseguem inovar de um jeito que torna ainda tradicional. E aí fica um negócio que não fica enjoado, mas também não fica tão tradicional, sabe? É uma mistura de velho com novo, né? Isso acaba sendo bom pra quem tá jogando. Depois dos itens feijão com arroz, eu acho que os mais proeminentes seriam aqueles itens que não são tradicionais, assim, não. Até porque normalmente eles aparecem em apenas um jogo, ou um ou dois jogos. São o que a gente pode chamar, talvez, de itens de enredo, sabe? São aqueles que estão diretamente associados à história do jogo, né? Ao plot da coisa. O mais evidente seria, provavelmente, a Ocarina of Time, né? Que dá nome ao próprio jogo e tal. E isso ficou uma coisa bem comum na série, na verdade, né? Eu acho que depois do próprio Ocarina. Até porque ele passou a ser mais focado em história do que era antigamente, né? A narrativa em si. Outros exemplos que a gente pode citar, né? Acho que as próprias máscaras do Majora, o Wind Waker. O World of Seasons e o Harpo of Ages, dizendo os oracles também. São itens diretamente ligados à mecânica principal do jogo. A Phantom Hourglass. Eu acho que, de repente, o... Não sei, o espelho do Alien to the Past. Que ele é usado pra viajar entre as dimensões. Não sei se ele se enquadraria exatamente nessa categoria, tão bem quanto os outros. A própria espada no Scar of Swords é um item de enredo, né? Verdade, verdade. No Force Wars também. É... O legal do itens de enredo é que eles geralmente são itens que aparecem na série de outras formas, assim. Por exemplo, o Ocarina of Time. É uma Ocarina, uma flauta. E flautas já apareciam desde o primeiro jogo. Eles pegaram esse item que já era comum na série e transformaram na peça central do enredo. O World of Seasons também. Um cajado mágico. Que é algo bem comum na série. E as máscaras apareceram no Ocarina of Time como parte de uma sidequest. E no Majora's Mask viram o ponto central. Eles vão sempre pegando itens menores da série e transformando em algo maior. Hum, então será que a gente vai ver algum dia... Escada, cara. A escada, é. Imagina um Zelda com um título baseado na escada. É The Legend of Zelda's Starway to Heaven. Ó, mas a gente chegou perto, né? O Trifoss Heroes tem a função de Totten lá. É praticamente uma escada de links. Ah, é verdade. Como sempre, a gente tá com as mentes afiadas com os produtores. E outra coisa desses itens de enredo é que, principalmente a partir do Ocarina of Time, eles passaram a ser realmente a mecânica principal do jogo, costuma ser através desses itens, né? Exatamente. As máscaras no Majora's Mask, que são importantíssimas. O Wind Waker, que você usa pra tudo. Então assim, eles ficaram, tipo, realmente importantes. Tipo, não dá pra pensar no jogo sem esses itens. É, exatamente. E por isso que eles acabam sendo icônicos, mesmo que, tipo, você não espera ver o Wind Waker em um outro jogo da série, não, o Retorno é algo bem improvável, eu diria. A Ocarina não, porque ela, como você já disse, ela é uma flauta, ela até já apareceu antes. Até o Link's Awakening, né? Ele tem aquela Ocarina dele lá, que funciona junto com os instrumentos que você coleta em cada final de cada tempo, né? Não deixa de ser um ponto central na narrativa do jogo. É, se bem que a Ocarina virou um padrão da série, só que ela vem em outros formatos. Fica curioso até imaginar o que pode vir pela frente. É, bem observado, né? O próprio Wind Waker, ele não deixa de ser uma Ocarina disfarçada. Ela acabou criando aquela mecânica de você tocar uma musiquinha pra criar um efeito, né? E aí a gente tem a Spirit Flute também, o Spirit Tracks. Tem a própria harpa do Oracle of Ages, né? Que também é um instrumento musical, é mais limitado, você só tem a mecânica de viajar, mas assim, você tem as três formas diferentes, né? As três canções lá pra viajar entre as eras. Tem o Capuz Minish também, né? Que ele não é bem um item, ele tá sempre contigo, mas ele é bem importante no enredo que tu tá sempre tendo que virar Minish e voltando ao normal, então eu acho que ele se incluiria nisso também, né? Item de enredo. É, de certa forma sim. Ele fica meio entre esse podcast de itens e o de sidekicks, né? Porque a gente viu também no podcast número 6, né? A gente fez essa comparação da importância dos parceiros do Link, né? Como item-chave, né? São as duas coisas que tomaram conta definitiva, assim, da série, né? Ou a gente tem o companheiro do Link sendo uma peça fundamental, ou a gente tem algum item específico, né? E às vezes a gente tem as duas coisas, como no Wind Waker, né? Que a gente tem tanto o Rei dos Lens Vermelhos, que é bem importante, que é o companheiro dele, e é o barco. Não deixa de ser meio que um item também, né? O barco, de certa forma, quanto o próprio Wind Waker. E o mini-scape, ele entra no meio também, naquela definição que a gente deu nele, entre itens e equipamentos. Porque ele é um equipamento, ele é alguma coisa que o Link tá sempre vestindo, mas pra usar a função dele, você tem que apertar um botão lá, no lugar específico. Então ele não é algo que o efeito dele tá sempre ativo. Então, de certa forma, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. A próxima classe de itens, a gente chamou aqui de itens de exploração, eles exploram um elemento fundamental de Zelda, né? Que é, de fato, a exploração, né? Então são itens que vão ampliar aí suas habilidades de desbravar o mundo, digamos assim, alcançar lugares que antes não eram alcançáveis, né? Você, no começo do jogo, tem uma certa limitação espacial e após obter certos itens, né? Ao longo do tempo, certos itens, certos upgrades desses itens, você ganha acesso a áreas que estavam ali o tempo todo, né? Seja uma parte muito elevada, que você não tinha como alcançar antes, alguma coisa assim, elas estavam ali dentro daquela área física, mas você não tinha acesso. Então eles meio que renovam o ambiente, por assim dizer. Eu diria que é aquele item que quando a gente pega, a gente sai testando de tudo que é lugar, pra ver se consegue achar alguma passagem secreta ou algum item. Hum, com certeza. A maioria dos itens da série, eles têm uma função de exploração, né? Mesmo que seja bem limitada. Por exemplo, o arco e flecha é primariamente um item de combate, mas tem puzzles que você usa que você abre caminhos usando o arco e flecha. Geralmente os itens têm esse espectro, né? Entre exploração e combate. Alguns caem mais pra um lado, alguns caem mais pro outro. As bombas também, elas não deixam de se encaixar nesses itens de exploração, porque tem vários caminhos que tu abres com a bromba, tanto em calabouços ou no próprio overworld. É verdade. As famosas paredes, muito suspeitas, né? Sempre tem aquelas pedrinhas desarranjadas. Se você vê uma paredes meio estranha na vida real, a gente tem até uma foto dessa pela internet. Sim. O cara, ah, aqui tem uma passagem secreta. Já ficou um instintivo isso. É, tem um item de exploração que é a corda no Windy Weight. E eu acho que é a primeira vez que você pega ela. Você, dentro do barco, tenta ir de caixa em caixa sem cair no chão. E nesse item eu tive uma dificuldade muito grande, porque você não pode balançar a corda e escolher qual caixa você quer ir. Você tem que parar a corda, girar na própria corda, e aí sim começar a balançar pra poder ir pra caixa e conseguir cair no local correto. E esse item, a corda, no Windy Weight, foi corrigido, né? No Windy Weight Remake. Esse problema de você não poder selecionar o local e mudar a trajetória da corda. Sim, era meio chatinha. E embora essa corda, né, é o gancho, né, do jogo, digamos assim, é o Grappling Hook, ele apareceu pela primeira vez no Windy Weight, mas na verdade ele é uma reinvenção de um item clássico, né, que é o Hook Shot, de certa forma. Que ele surgiu lá no A Link to the Past e é também um dos itens mais recorrentes. Ele é quase um feijão com arroz, eu diria. Agora ele virou esse gancho no Windy Weight, ele virou os Claw Shots no Twilight Princess e no Skyline Sword, né, que são formas ainda mais sofisticadas dele, mas a mecânica é a mesma, né, você lançar um projétil que tá amarrado a uma corrente, a uma corda e vai te permitir alcançar uma distância maior, né, normalmente pra subir numa plataforma que você não conseguiria de outra forma. E o legal é que ele também tá sempre associado a um mudo secundário, né, ele também serve pra puxar algumas coisas. Pra paralisar inimigo também, né, eu acho que se você acerta um inimigo, não lembro se causa dano ou se paralisa como um boomerang e tal. Depende do inimigo, é que nem boomerang. E, realmente, o hookshot, eu diria que é o item de exploração mais icônico da série, né, que é uma coisa mais ou menos original, assim, não é 100% inventado por Zelda, mas não é algo que você vê sempre e, realmente, como você disse, faz em quase todos os jogos. Mas, assim, quanto ao Grappin Hood, eu não diria que ele é exatamente uma versão do hookshot. Acho que, assim, ele começou meio que como um downgrade do hookshot, né, porque o Windy Waker tem o hookshot mais tarde, mas ele acabou meio que evoluindo pro chicote, por exemplo, do Skyward, que também tem a mesma função de pegar em plataformas pra se balançar e é usado mais, até como hookshot também, né, pra pegar, puxar botões, coisas assim. Bom, do lado dos equipamentos, né, a gente tem as botas, né, como as famosas botas de Pegasus, que fazem o Link correr mais rápido, né, e isso favorece também a atravessar alguns lugares, quebrar algumas barreiras, enfim, tem as outras variações também, as botas de ferro, as roverboats, e eu acho que eles entram um pouco aqui como equipamentos também de exploração, né, não tanto fortemente quanto os outros, mas elas contribuem, assim, de qualquer forma. É, as botas costumam ser aqueles itens que são usados muito numa pequena área do jogo e depois ficam meio que inúteis, né, com a exceção da pega dos boots, que é o último jogo inteiro. É, embora seja a utilidade dela, não seja nem exploração, né, seja você ganhar tempo mesmo, né. É, praticidade, né, é um precursor da famosa rolada do Link. E muito mais eficiente, né, nessa passagem. Tem aqueles itens também que dão aquela atmosfera de... eu queria achar outra palavra pra não ficar repetitivo, mas aquela atmosfera de magia, né, na série Zelda, que são justamente os itens mágicos, né. A gente tem zilhões de cetras e cajados, itens que normalmente estão associados ao uso de uma barra de magia, né, e tal, embora nem sempre. Alguns são opcionais, né, só servem pra você ter um ataque mais eficiente ou uma coisa do tipo, defesa. Enfim, são itens bem interessantes, né. Bom, não sei o que vocês têm que falar sobre itens mágicos. É, os itens mágicos costumam ser bem variados, né, porque, como você disse, tem alguns que servem pra ataque, como Firehod, Icehod, alguns pra defesa, alguns pra exploração, tem o Kenneth Somalia, se não me engano, do Link to the Past, que criava blocos. E, assim, os medalhões, que são ataques em área no Link to the Past também, eles são uma gama de itens muito variada que, geralmente, tem a desvantagem de compartilhar o mesmo recurso, né, a barra de magia. É, e a barra de magia, ela só serve mesmo pra limitar o uso do item, pra você não ficar apelando tanto, usando o item. É, eu acho a barra de magia uma mecânica muito boa, cara, assim, eu fico triste que ela tá meio que sumindo da série. Então, eu ia questionar isso, eu vou pelo lado contrário, eu não sei, eu não vejo uma utilidade muito grande pra barra de magia, né, tem realmente um culto muito grande em torno dessa tirinha verde no canto da tela, né, muita gente sente falta, mas, sei lá, cara, você sempre tem aquele lugar específico que vai tá sempre dando aqueles jarrinhos que restaura magia, então, sei lá, qual é o ponto, né, se fosse uma coisa realmente que te obrigasse melhor a racionar o seu recurso, a pensar. Mas não, em Zelda, normalmente, a gente tem sempre uma facilidade muito grande de tá restaurando a barra. Então, eu achei muito mais interessante a barra de stamina do Link Between Worlds, por exemplo, que ela limita o uso, você não fica spawnando, spamando o item direto, porque ele vai depletar aquela barra, e você tem que esperar ela encher de novo pra usar, e eu acho que isso funciona muito melhor. Eu gosto mesmo do esquema de ter que controlar os recursos. Realmente, Zelda não aproveita muito isso, mas eu acho que é uma falha na série, não é algo que eles deviam tirar por completo, é algo que eles deviam consertar, voltar a ser como era, por exemplo, as bombas no primeiro Zelda, que era um recurso muito limitado, você tinha que controlar muito bem como você usava ela. Tomara que ele nunca volte pra água, o nível de controle que tinha que ter pra aquelas bombas, porque aquilo era absurdo também. Não precisa ficar tão rígido assim, né, mas algo mais próximo daquilo do modelo atual seria legal. O Zelda, ele é um jogo que tu não pode escolher uma classe, sabe, ele é um tipo de RPG diferente, outros jogos tu pode escolher se tu quer ser um guerreiro, um mago, essas coisas, e como o Zelda não tem isso, eu acho que eles meio que tentaram fazer tudo em um, e aí botaram essa coisa de cajado, magia, bomba, arco, espírito, tudo num personagem só, sabe, porque tem aquele cajado do Minish Cap, que tu vira as coisas, e aquilo é quase que inútil assim, só usem os monstros em algumas coisas, mas não é algo que tu faça alguma coisa útil com ele fora aí, sabe. Olha, eu acho que foi até bem aproveitado, viu, o cajado, porque ele tem aquela função também de, tipo, tu usa num buraquinho no chão, e ele meio que serve como uma mola, sabe, ele é como uma energia, e lança o link pra cima, isso é usado em vários pontos do mapa, né, eu acho que tem item mais mal aproveitado na série, e aí a gente vai eventualmente chegar lá. Bom, mas uma coisa que eu gosto desses itens mágicos, né, é que boa parte deles é opcional, sabe, e isso era muito forte no A Link to the Past, acho que depois nem tanto, mas, quantos itens opcionais a gente tem no A Link to the Past? Eu acho que mais do que em todos os outros jogos, né. A gente tem os três medalhões, um deles só que é obrigatório. É, um deles é obrigatório. O Hétar e tal, mas os outros, tipo, são formas de você detonar os inimigos todos na tela e tal, e muito útil, né, pra quem tá em apuros. A gente tem o cajado de Birna lá e a capa mágica, que aí são dois itens que meio que concorrem um com o outro, eu acho que não ficou muito legal a implementação, podia ser só a capa, né, que ela tem, ela protege também e permite você atravessar certos objetos. Esses eles são engraçados porque você precisa de um pra pegar o outro, né, então é... É verdade. É muito estranho isso. Isso foi o típico caso de, sobrou aquele buraquinho ali no inventário, bora botar mais alguma coisa? Pois é. É, tem gente que fica maluca até preencher esse lugar vazio. Porque realmente ele tem uma variedade muito grande no jogo, né, de itens. Bom, até aqui a gente já viu que tem alguns itens, é que a gente pode encaixar em mais de uma categoria, né, tanto das que a gente já falou aqui, quanto talvez tudo que a gente ainda vá venha a falar. Então a gente pode chamar esses itens de itens multiuso. Eles são interessantes porque tem mecânicas bem distintas dentro de um pacote só e fazendo sentido, né. A gente tem, por exemplo, a Decolife do Wind Waker, né, que serve pra você planar, tal como a Sail Claws vai ser no jogo do Wii U, mais ou menos como era no Skyward Sword também, mas de forma mais limitada. E além disso ele é um item de ataque, né, você pode, você tá no chão, você pode dar uma folhada no inimigo e isso é bem interessante. De certa forma, como eu disse antes, né, quase todos os itens são mais ou menos multiuso. Você sempre tem uma utilidade um pouco fora da caixa pro item, pelo menos. Esses são os mais óbvios, assim, porque realmente desde o início a função deles é dupla. Tipo, desde o início a Decolife, o jogo te ensina a usá-la como paraquedas e logo depois como pra gerar rajadas de vento. Outro item de vento que entra, eu achei, no multiuso é aquele jarro do Miniscap, né, o Gust Jar, jarro de vento e tal. Eu achei muito interessante porque ele tem diversas abordagens, né, tanto pra você enfrentar inimigos, né, tirar aquela poeirinha do chão, que serve às vezes pra achar aquelas conchas e tal, pra você navegar naquela Vitória Regio. Eu achei aquela mecânica muito bem bolada. Você sobe na plantinha lá, tá flutuando na água e você vai dando uns punzinhos. Mais lufados. Mais lufados, mais bonitos. E aí vai direcionando, né, você joga o jato pra direção oposta que você quer ir e vai se guiando. Muito bem bolado esse item. Ele é um item de exploração também muito bem usado. É, verdade. Você consegue ter acesso tanto no barco como plataformas ou até pela floresta. Você consegue usar ele bem. Tem aqueles cogumelos também que você puxa e te lança pra longe. Sim, sim, verdade. Eu acho que ele até, ele sofreu um downgrade pro Skyward Sword, né, o Gust Bellows, os fólios de vento. Não deixam de ser uma variação do mesmo item, muito próxima, mas eles não tiveram um uso tão clético assim, né. A verdade é que o maior uso do item é limpar a casa da mulher preguiçosa lá no Skyloft. É, e nem pra isso ele é tão útil, né, porque o Gust Jar, ele realmente é, entre aspas, um aspirador de pó. O Bellows não, ele assopra. Então, teoricamente, ele só tá bagunçando mais a casa. É, mas assim, as coisas são pregadas com cola, pelo jeito. Aí, se eu lembro, você se diverte jogando o ventinho debaixo da saia da mãe do Pipit lá e ela fica toda, uuuhu. Cara, você tem problema, eu nunca fiz isso no jogo. Sério? Sério, nem eu. Cara, como é impossível? Você sai basculhando tudo no jogo, na casa da mulher, eventualmente você passa com o vento na frente dela, ela dá um gritinho assim, é muito engraçado. Acho que o gasto dela já dá pra puxar já com ele o redundante, né, e mal aproveitado. Tem o Balanchain, do Twilight Princess, que serve pra quebrar o gelo e matar os inimigos também, mas isso nem é tanto, assim, pra incluir mesmo. É, eu acho que o Balanchain, na verdade, ele seria mais um item de combate do que multiuso. É, de fato, ele é praticamente um arma, né, mas assim, dentro da dungeon que a gente obtém ele, ele é bem usado pra alcançar lugares, né, tem essa questão. Novamente, batendo no Twilight Princess, que não aproveita os itens excelentes que ele introduz direito. Então, dentro daquela parte de gelo, ele tem essa função, depois ele mal é usado. Infelizmente. O nosso próximo tópico, acho que o mais polêmico, agora chegou a hora de falar mal dos itens, né, da mesma forma que a gente tem itens geniais, né, como o Grustijar, que a gente falou agora há pouco, como tantos outros, a gente tem itens que são, cara, inúteis, né, não tem outra palavra pra descrever isso. Ou, às vezes, eles são até úteis durante um tempo e depois eles são inutilizados, né, porque eles são substituídos por outro item que podia ser um upgrade dele, digamos assim, mas você chega com um item melhor e aquele vai pro escanteio, né, você não usa mais. Como o famoso estilingue, né, do Twilight Princess e do Skyward Sword. Pra que serve o estilingue, né? O estilingue, eu acho que o Oracle, não lembro qual dos dois agora, se é o Ages ou o Seasons que tem o estilingue, que ele usa ele muito bem como item separado do arco e flecha e por acaso o jogo não tem arco e flecha também. E assim, seria um jogo que se tivesse arco e flecha, o estilingue ia ter um uso separado dele, porque tem as diversas munições com diversos efeitos que são muito úteis no jogo inteiro. Verdade. E é engraçado isso, porque todo jogo que tem os dois itens, o estilingue é um arco e flecha beta, né? O Ocarina of Time talvez seja o que melhor ainda aproveita, porque tem aquela distinção de você usar só quando criança e você não pode usar o arco quando criança, quando adulto você só pode usar o arco, não pode usar o estilingue, uma era e outra, você pelo menos pode continuar usando, se bem que dificilmente você vai realmente voltar pro link criança e usar o estilingue em um lugar específico. Ah, até útil no Poço e no Espírito de Tempo, dá pra usar bastante o estilingue ainda. Mas aí você chega no Twilight e no Skyward Sword, incrível porque são dois jogos que sucedem um ao outro, no quesito do Zelda 3D e console, e os dois caem no mesmo erro fatal que é te dar um estilingue e depois te apresentar com o arco que faz a mesma coisa, que faz melhor. No caso do Skyward Sword demora um pouco pra você pegar o arco, mas no Twilight Princess é logo depois, assim, você fica muito pouco tempo com o estilingue. É tipo, você pega o estilingue antes da primeira dungeon e na primeira dungeon você já tá com ar. Na primeira não, na segunda dungeon você já tá com ar. É, e nesses dois Eldas mencionados, a única utilidade que eu tenho pra estilingue é matar morcego e economizar flecha. Matar morcego e sei lá, no Twilight Princess tem o Boomerang que faz isso. No Skyward a gente ainda tem aqueles upgrades que também são opcionais, que a gente vai falar depois deles. Bem, e tem os itens que são realmente muito pouco utilizados, né, como o Twilight Princess, metade dos itens do Twilight Princess caem nessa categoria. Pois é, a gente vem dizendo isso pro podcast todo. O Dominion Hodge, o Spinner, são todos que você esquece na dungeon que você pega eles, eles são úteis e depois você usa eles aqui ou ali só. É, e o Spinner eu acho que é a maior decepção da vida, né, o item mais legal já engriado. É um peão skate, cara. Não tem item mais maneiro que isso. E toda a questão das engrenagens e tal, que você girava na dungeon e mudava as configurações, tipo, aquela rampinha com o chefe. Muito legal e depois serve pra o quê? Você pegar, sei lá, uns três pedaços de coração naquele raio de fio de vazio. E depois pra escalar umas escadas no castelo. Infelizmente. Esse é um problema da forma com que, se bem que o Spinner não entra bem no que eu vou dizer, que é de você conseguir um item muito pro final do jogo e aí você acabar não tendo muito onde aproveitar. Eu acho que isso é um problema mais deles quererem inovar muito nos itens, tipo, criar itens completamente diferentes e, sei lá, não conseguem encaixar muito bem, não conseguem encaixar vários usos pro item. Aí ele fica realmente com um uso só, que, sei lá, subir paredes com trilhas no Spinner, por exemplo, que, pô, não dá pra você encher o jogo de pontos pra você usar isso. Não dá pra fazer que nem Metroid, que todo lugar tem um caminhozinho pra você usar Morph Ball, por exemplo. Ah, eu não sei, até que não ia ficar um uso também muito, mas sei lá, se aquilo fosse incluído dentro do conceito da arquitetura mesmo, assim, de todas as construções de Hyrule, dava pra fazer uma coisa legalzinha até. Ou dava pelo menos pra deixar ele com um item de ataque, sabe? Mas, tipo, você roda com o Spinner fora do trilho e ele morre logo, sabe? Não dá pra fazer um ataque muito bom. Ele serve como item de ataque, não serve? Serve, mas ele é muito ruim, porque ele dá uma girada fraca e ele perde força muito rápido. Esse problema dos itens inúteis é muito recorrente nos jogos recentes, né? Acho que do Twilight Princess pra cá não tem nenhum Zelda que não tenha pelo menos um item completamente inútil. O Alink Between Worlds... Ah, é verdade. Isso aí eu acho que já deriva da forma diferente de ele tratar isso. A gente pode até falar um pouco disso mais tarde. Talvez ele tenta solucionar um problema, né, que existia. Que foi o que eu falei, de procurar aproveitar os itens o mais rápido possível, né? Desde o começo do jogo até o final. Em contrapartida desses Zeldas que a gente tem muito item inútil, né? Os caras querem encher o inventário realmente e colocar novidade mesmo, como você disse. Em contrapartida a gente tem aqueles que tem um inventário bem chuto. Os Zeldas do DS eu acho que são um exemplo bom disso. O Zelda 1, de certa forma, né? Ele tem uma quantidade de item bem grande até pra época e tal, mas são itens que são um pouco melhor aproveitados. Mas no DS, no Phantom Hourglass, se eu não me engano, você tem uns seis itens no jogo, uma coisa assim. Mas aí você tá usando eles o tempo todo. No Phantom Hourglass eu não lembro de ter nenhum item inútil, mas no Spirit Tracks eu lembro que tinha. Não lembro se era um bastão de areia que nem tem, né? Garia, é. Sand Rod. Não, Sand Rod também. Então, você usava ele em três lugares e acabou. Também ele era bem pro final do jogo também, era outro problema dele. É, de fato, ele voltou no Alic Pitching Worlds e foi um pouquinho melhor utilizado. Se bem que nem tanto, viu? Eu também não lembro muito de usar esse Cetron no... É, o Sand Rod no Alic Pitching Worlds ele cai nesse mesmo problema. Esse é um item, entre aspas, do final do jogo, porque ele é o único item que não tá disponível na locação do Havio desde o início, né? Você tem que terminar uma dungeon pra liberar ele. E ele acaba só sendo útil mesmo na área de deserto, mas sei lá, eu acho que ele compensou um pouco isso. Ele é muito útil na área de deserto. Ele é, tipo, essencial na área de deserto, que é uma região meio grande. E por outro lado a gente tem o Skyward Sword, a gente já falou do Boomerang, mas o Skyward ele também não é um jogo que tem uma abundância muito grande de itens, né? Ele tem poucos, até porque se você tivesse um inventário muito grande pra selecionar ali, assim, on the fly, seria péssimo. Então eles pensaram num inventário mais de chuto por isso. Só que aí a gente tem item que talvez seja usado um pouquinho além da conta, né? V de Beetle. Eu acho que é um item legal, mas ele foi usado do começo ao fim do jogo, da primeira dungeon até o final. E tem gente que reclama um pouco disso. É, o Beetle pra mim foi meio que uma tentativa de reinventar o Boomerang, né? Porque ele pega pra si as utilidades do Boomerang. Assim, ele é basicamente aquele Boomerang do Phantom Hourglass que você escolhe o caminho dele. Só que como isso ia ficar estranho nos outros deles, eles acabaram... Não vai ser um Boomerang, vai ser um besourozinho, um drone. Um drone. Boa descrição. É, porque ele serve muito pra visualizar a dungeon. Tava pensando aqui, tem uns itens no Ocarina of Time também que são bem inúteis. Tipo, aquele... o Deco Nuts que, realmente, eu não uso aquilo. Eu não sei se alguém usa... Olha, cara. Eu sei que... É, quase ninguém usa a Deco Nuts, mas elas são úteis pra caramba, assim. Sabe aquela reclamação do Eagle Raptor de que o Ocarina of Time você tem que esperar muito pra vencer os oponentes? A Deco Nuts é o botão de acabar com isso. Porque é um atalho pra você criar pontos fracos nos inimigos que você tem que ficar esperando. Wolfos, Stalfos... É um item opcional. Você não precisa usar ele em nenhum momento algum do jogo, mas... Se você souber usar ele, você salva muito tempo. Por causa da mesma categoria do Fire Owls Wind, né? Pessoal, adoro dizer que é inútil, mas poupa um bom tempo se você souber usar direito. Cara, o Fire Owls Wind pra mim é essencial no Templo d'Água. Eu, tipo, devo salvar uns 10 minutos de andar no Templo usando esse... Eu confesso que eu também não costumo usar nenhum dos dois. Vou tentar da próxima vez que eu jogar. Tem um item, eu acho que, na minha opinião, ele é o item mais inútil de toda a franquia, que são os Magic Beans. Eu não uso aquilo lá pra quase nada. É só uma coisinha ou outra que o cara usa pra alcançar um lugar, pra pegar alguma coisa que não é realmente útil, assim. E ele tá ali ocupando um espaço, sabe? Se fosse alguma coisa que nem os peixes que tu pega... Porque, por exemplo, os peixes tu pega no frasco. E isso não vai tá ocupando um espaço extra que poderia estar sendo ocupado por uma coisa realmente útil. Ele tá ali ocupando pra nada, assim. Eu acho que ninguém usa o Magic Beans pra alguma coisa útil no jogo, sabe? É, eles só servem mesmo pra abrir aqueles caminhozinhos que geralmente não levam a nada, né? Alguns levam pra pista fácil. Foi uma boa colocação. Acho que eles... Você podia guardar num frasco, por que não? Aliás, os frascos que são... A gente passou pelos itens multiuso e não mencionou, mas são os itens multiuso, né? São o pau pra toda a obra da série, né? São o maior tesouro do universo de Zelda, são os frascos. Sim, o que chega a ser engraçado, né? Porque são garrafas de vidro. Pois é. É toda piada, né? É, eu acho que é numa de horas mais que tem os castores e idolatão das casas. Esse é um dos tesouros mais preciosos, eu tomei ele aqui. Pois é, né? A gente tem vários frascos. Podia usar pra isso também, pros feijões. Eu acho que eles não colocaram, porque o feijão acaba sendo obrigatório em algumas partes. Não é muito bem utilizado, concordo. Mas tem uma parte ou duas, eu acho, no Ocarina of Time. Não lembro se tem no Majora, eu acho. Tem também uma parte ou duas também, eu acho, daquela parte do Palácio Deku, que você tem que utilizar o feijão e aí você precisa também levar água pra regar e tal. E aí, não sei, talvez por isso eles não tenham feito você gastar um slot dos frascos, sabe? O feijão eu acho que ele é o típico item tapa-buraco no menu. Eles realmente só colocaram ele lá porque tinha espaço sobrando. Mas pelo menos a mecânica dele é divertida, né? Você planta e espera sete anos e ele cresceu lá. Talvez ele tenha sido bolado também com essa perspectiva em mente, sabe? De mostrar ao jogador que, olha, isso mudou. O mundo evoluiu, né? O tempo passou. E eu só fico alado. Como é? O tempo passou e eu só fico alado. De certa forma, o feijão é um item que ele poderia ser só... Tipo, aperte A aqui pra plantar um feijão. Ele não precisava ser um item no menu. Ele poderia ser um item, tipo... Tipo, a própria semente nos carros hoje. Tem uma semente que você planta. Você nunca tem ela no seu menu como um item utilizável. Ela simplesmente chega lá no ponto de plantar e planta. É, e aí tem de contexto como o... Sei lá, o bracelete do Rave ou as nadadeiras. Quando você dá pra usar, aparece o botão de ação com o nome. Eu acho que o item mais inútil da série mesmo é... Que eu não costumo usar, que é a vara de pescar. Eu acho até que é só japonês mesmo que usa a vara de pescar. Pô, a vara de pescar é OP, cara. Ela vence o ganho agora. É verdade. O uso dela tá oculto. É um easter egg, mas... É o item mais poderoso. Esses dias eu tava jogando o Fable. O primeiro Fable. E ele tinha uma utilidade muito interessante na vara de pescar. Que era você, em vez de pescar peixe, você pescava itens. Como, por exemplo, chaves. E eu até esperei ver isso em Zelda. E nunca aconteceu, né? De você poder usar a vara além de pescar peixe. Você pesca bota no Twilight, preciso. Uma bota velha que não serve pra nada. É, isso realmente seria um uso interessante pro item. Até mesmo os peixes podiam ser mais úteis, né? Porque o Twilight Pencil, ele tem uma parte que ele pescar um peixe específico é importante pra história, né? Mas, assim, com o sistema de craft, por exemplo, como os Cars World tem, eles poderiam usar peixes como material, não sei. É verdade. É um potencial, de certa forma, desperdiçado. Vamos esperar que melhorem no futuro. Embora eu não seja muito fã de pesca, é uma parte que eu evito no jogo. Tem as próprias bombichus também, que eu particularmente não uso bombichu. Principalmente nos Oracles, sabe? Até porque, se eu não me engano, o bombichu nos Oracles é um dos itens que você pega só se você linkar os dois jogos, não é isso? É, ele é um item bem secreto. Então, é tipo, é um bônus, sabe? E realmente, dentro do formato do jogo, dos D e tal, simplesão, eu acho que ele nem funciona muito bem. Ele não é muito útil, né? Você teria outro item também que segue na trajetória reta e faria o serviço tão bem quanto ou até mais rápido. O melhor uso do bombichu é no Phantom Hourglass, né? Que você, assim como o Bimberang, você traz essa trajetória dele. Você pode usar ele pra várias coisas diferentes. Que, de certa forma, também, essa funcionalidade tá disponível nos Cards Wars também, usando o Besouro, né? Que você pega a bomba e vai andando com ela pra onde você quiser e solta ela. Locaring of Time, acho que tem um ponto só que o bombichu é obrigatório, que é no Templo dos Espíritos. É, eu acho que tem alguma coisa na Torre do Ganondorf também. Não lembro muito bem, mas realmente é um item que passa batido, né? Eu acho que no Majora, eu acho que só quando você tá na Lua que você precisa usar em um momento específico. Na sala do Twin Mode, eu acho. E fora isso, Nex. Mas assim, tem itens também que são inúteis e tem itens que são opcionais, né? Como a gente falou do Deku Nuts, do Faroes Lindy. Eu não diria que eles são inúteis. Eles são itens utilitários que você pode ou não usar. Assim como os medalhões no Link to the Past. Mas o bombichu realmente é um bagulho meio... Cai mais pro inútil mesmo, porque... Sei lá, eu não consigo imaginar uma utilidade muito boa dele no jogo. Tipo, um ponto onde eu preciso usar uma bomba, eu vou escolher usar um bombichu em vez de uma bomba. Só nos poucos pontos que é obrigatório mesmo. Não dá pra alcançar com uma bomba. Até porque convenhamos que mirar um bombichu não é muito fácil, né? É meio sacar você... Solta, ele sai, ele dizia pra esquerda, aí você... E normalmente você não tem poucos com você. Então você tem que alinhar direitinho, é meio chato de usar também. E aqui também entra, como a gente já falou antes, né? O cajado e a capa mágica do Link to the Past. E são itens quase que completamente redundantes, né? Você pega... Quem é que você pega primeiro? É o cajado, né? Acho que sim. Não, 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 não. É a capa. É a capa? O cajado não é o que fica na montanha e, tipo, tem uma sala cheia de espinhos. É verdade. Não é isso? Você precisa da capa... Faz um tempinho que eu joguei, eu não lembro se é isso, mas se for... Ah, não é isso mesmo. Você pega a capa pra pegar o cajado. Então, isso faz menos sentido ainda, porque o cajado, ele só protege de dano. A capa, ele protege de dano e permite atravessar coisas. Então, a única vantagem, talvez, e eu não tenho certeza disso, é que o cajado, talvez, consuma a magia mais devagar. Mas não tenho certeza. Eu tô vendo aqui, parece que o cajado, ele causa dano quando você encosta nos inimigos. Tipo, causa dano nos inimigos. Hum... É mesmo, é mesmo. Aquele anal que fica rodando em volta do Link. É, ainda assim é um item... Coisa bem inútil mesmo. Talvez pudesse ficar ele e tirar a capa, porque tem alguma parte obrigatória do jogo que usa a capa? Não, não, né? Acho que não. Pô, era um item mó legal, o Link Potter da vida aí. É. Usando a capa pra ficar invisível. Isso seria bacana em partes de stealth e tal. Pois é, eles poderiam ter colocado esse item como uma forma de criar um atalho no Link Between Worlds na parte de stealth do jogo. Essa é uma referência legal. Outro tipo de item que praticamente não falta, e isso não tá restrito só a item, mas a elementos de gameplay geral em Zelda é sempre aproveitar o gimmick do console, né? Sempre você tem... Desde o Zelda 1 que tinha aquele microfone de sei lá porque decido colocar no controle 2 do Famicom. Tipo, você tinha que usar o microfone lá pra matar o pause voice. E desde lá a gente sempre tem algum item que faz uso da mecânica exclusiva que a Nintendo adora inventar pra inovar em cada console, né? Tem o... Como a gente já citou muito do Phantom Hourglass, né? O jogo é tudo por toque, então vamos colocar coisa pra você desenhar a trajetória. O próprio Beetle do Skyward Sword, né? Foi uma vontade muito grande de fazer você ficar virando o controle pra um lado e pro outro. Ele é muito usado, e eu acredito que principalmente por isso, sabe? Pra realmente mostrar a mecânica de movimento, né? O Motion Plus, que era a grande vedete do Skyward. E a gente tem o que mais? O Whirlwind do Spirit Tracks, que você tinha que soprar. É, a própria flauta do Spirit Tracks também, né? A flauta também. Tipo, por que não apertar um botão, não? Você tem que... Imagina você jogando no meio da rua e ficar soprando o console. Por exemplo, e falando em instrumentos musicais, gimmicks, tem a harpa nos caras-flores também. Aquela abominação. Esse é o pior, cara. Porque além de gimmick, ele é mal implementado, ele não é bonito, né? É uma coisa que podia ser muito mais, mas ficou muito feio. Eu falei antes, né? Dos itens pouco utilizados. Muitas vezes são coisas que eles querem fazer pra ter algo novo. Tipo, bem inovador na série. Nesse caso, usando mais as mecânicas do console mesmo. Eles só não fizeram um item forçando muito o uso do 3D no 3DS, porque o 3D é opcional e tem gente que não curte jogar, que não pode jogar com o 3D, né? Tem gente que até... É, e também porque eles já tinham anunciado o 2DS, né? Quando eles lançaram o Reiki de Nords. Então, eles não podiam deixar obrigatório alguma coisa no 3D. E é difícil também pensar, né? Que item você poderia fazer que só funcionaria com o 3D ligado? Não consigo imaginar nada muito útil. É, realmente, o 3D é mais um efeito visual, né? Mas eu penso em algo... O único jogo que soube usar o 3D como ponto de gameplay, né? Que é o Super Mario 3D Land. Sabe? Brincadeira com a perspectiva e tal. Mas realmente, pra item, realmente eu não sei se teria alguma forma interessante de explorar, não. O que nos leva a imaginar o que é que vai aparecer, né? No Zelda do Wii U com o Gamepad. Pessoalmente, eu tô achando... Desde que anunciaram o Wii U, eu penso em alguma lente. Alguma coisa com uma lente, na verdade. Seria algo que você usaria no Gamepad como se fosse uma câmera, né? Como você faz com, sei lá, a luneta do IndieWake, por exemplo. É, no IndieWake tem a própria câmera. Isso. É, a câmera também. No IndieWake também tem o próprio Game Boy, né? É opcional você usar ou não, se você tiver. Ele não tinha essa função de movimento, né? Não deixa de ser um item pra aproveitar alguma coisa que o console podia fazer. Embora quase ninguém podia usar. Quase ninguém tinha a droga lá do cabo que ligava, no Gamecube que ligava no Gameboy. E quem tinha, às vezes, acabava se arrependendo porque amigos que já estavam jogando bombas em você. Experiência própria. Aliás, jogando bombas em você, gastando seu próprio dinheiro. E no Wii U, né? Como eles não podiam usar isso. Porque poder eles podiam, né? Eles não quiseram. Dava pra, eu acho que, usar o Gamepad de alguma forma, mas talvez ficasse um pouco... É, eles tinham até opções, na verdade. Eles podiam usar... O TDS, né? Eles podiam usar o TDS, né? Eles realmente largaram o Meclanx. Eles viram o que não deu certo e deixaram pra lá. E aí, eles adotaram a Tingle Bottle, que usa o Mi Vest também, que é outra funcionalidade do console. Então, não deixa de ser, de certa forma, um gimmick, né? Novamente, é uma coisa completamente opcional, mas que explora bem aquele negócio que, normalmente, os desenvolvedores deixam de lado, né? É, nesse caso, o Alink Building Works também, ele não aproveita o 3D como gimmick. E foge um pouco de assunto de item também, mas ele aproveita o StreetPass, né? Tem aquela mecânicazinha de enfrentar os links das pessoas. Bom, uma forma da gente evitar aqueles casos de itens redundantes, ou itens mal aproveitados mesmo, né? Eu diria que é fazendo upgrades nos próprios itens, né? Porque a gente não pode começar um jogo com um item muito forte, porque senão a gente não vai ter aquela limitação necessária, de certo modo, pra você alcançar certas áreas, né? Você nunca pode ter mesmo, num jogo aberto como o Alink Between Worlds, você não pode ter um acesso 100% das áreas desde o começo do jogo. Então, é bem interessante você dar um item fraco no começo, um item que se adeque bem até o próprio passo do jogo, né? Durante o começo, porque ele tem que ser mais lento, ele tem que ser mais fácil, os inimigos têm que dar menos dano, porque, teoricamente, o jogador tá aprendendo a jogar ainda, então não pode começar muito difícil, né? Ele vai progredindo, normalmente é o que se idealiza, né? Você começa mais fraco e ir melhorando. E aí, eu acho muito legal fazer o uso do upgrade dessa forma, sabe? Você começa com o estilingue lá e, por que não, depois você fazer um upgrade dele mesmo pra o arco e flecha, né? Ou algo do tipo, em vez de você botar duas coisas no inventário. Pode ser uma substituição, né? Assim como você substitui uma ocarina pela outra no Alink Between, por exemplo. Sei lá, você pegou o arco, o estilingue some do inventário. Ia ser uma forma de lidar com isso. E, de certa forma, o Ocarina of Time faz isso, né? Ele não some do inventário, mas você nunca pode usar os dois no mesmo tempo, então fica meio que como um upgrade. É realmente o problema dos jogos mais recentes, né? A gente tem também sempre upgrades de boomerang e tal, então você sempre tem um aprimoramento, deixa o item melhor, deixa o item... Tem o longshot, né? Que melhora o hookshot lá no Ocarina of Time, então você tem acesso a certas áreas com o hookshot, mas aí você vai precisar do longshot pra alcançar áreas ainda mais inacessíveis, mais distantes ainda. Então eu acho que isso é um caminho bom. Evita você fazer aquilo que eu disse antes, de colocar um item muito pro final do jogo, né? Você coloca os itens mais pro começo, e aí melhora eles pra eles ganharem novas funcionalidades, sem ficarem com aquela sensação de que vai ser inútil porque você vai usar só aquelas últimas sessões de jogo, porque já tá próximo de acabar. É, se faz uma pena os upgrades serem pra os mesmos itens, jogo após jogo. Você tem a flecha, tem a bomba, tem a própria bota, você muda, a própria vestimenta do Link também, você muda. Quando você pega um item num jogo novo, você já imagina que vai ter um upgrade. Isso, se a própria loja no jogo já não der esse spoiler pra você. Quem acabou melhorando isso aí foi o Link Between Worlds, né? Porque todos os itens você pode dar um upgrade. Todos os upgrades são opcionais, se eu não me engano, né? Então você melhora pra realmente ter uma habilidade mais refinada, um poder maior, mas você pode ir sem eles. E eu acho que isso ficou muito bom, né? Quebra esse negócio de você tá só com os mesmos itens. Você tem upgrade de bomba pra bomba ficar mais forte. Tipo, isso eu não lembro de ter antes. Você tinha uns upgrades interessantes, até no miniscap, que é a bomba por controle remoto e tal, ou aquelas bombas diferentes. Mas aí elas tornam-se itens diferentes, né? Não ocupam o mesmo slot. Pois é, geralmente a bomba mais forte era um item separado e bem limitado, né? Tipo o Powder Keg no Mongeiros Moeiras. É, ou a bomba rosa do Link to the Past. Mas o Scarlett Swartz também, ele introduz uma mecânica de upgrade de itens que ela não é muito refinada, mas é bem interessante também, né? É, cara, eu acho que ela foi uma experiência interessante. Eu acho que é uma coisa que deve retornar. Eu espero que retorne, pelo menos. É uma coisa que precisa ser mais elaborada a partir de agora. Ela foi introduzida, ela era meio experimental, mas é algo que tem um potencial muito grande. Mas a gente não tinha como fazer upgrade de todos os itens, né? Como o JP tava dizendo. A gente tem os mais manjados, né? Embora a gente tenha o upgrade do Staling, eu acho que ele nunca teve um upgrade pra ele antes. Isso tenta dar uma sobrevida, né? Mas... Pois é, não tem um efeito muito prático, né? É. Porque o efeito do upgrade é... você tira várias pedrinhas ao mesmo tempo, né? Isso. Ela é meio como uma shotgun. E por experiência própria, no Sky's World, ele não me sentiu obrigado a fazer o upgrade no item porque eu precisaria pra um gameplay. Acho que por ser a jogabilidade intuitiva, ele ficou um pouco mais fácil. E fazer o upgrade nos itens, pra mim, porque ia deixar o jogo mais fácil ainda. Não sei, eu acho que os upgrades de escudo são muito úteis. Tipo, absurdamente úteis. Os do Besouro também. Porque assim, o Besouro é uma mecânica meio chata, né? De ficar controlando, tem tempo limitado. E aí dá uma melhorada nisso. Ele fica mais rápido, você ganha mais tempo. Então fica um pouco mais fácil de usar ele. É, a gente teve de lado a lado, né? Upgrades bons e upgrades que não fizeram muita diferença. Tem aquele upgrade também da espada do Majora's Mask. Só que assim, eu achei que ele foi meio mal elaborado. Porque pode ir lá no... Eu não lembro que dia, mas tu vai lá num dia tal, pede pro cara fazer o upgrade, ele aceita. Depois de tanto tempo, a espada vai tá pronta. Aí tu vai lá, é só tocar a música pra acelerar o tempo, passar o meio-dia, no caso, né? E depois tu já pega o próximo. Aí pede pra ele fazer o próximo e rapidinho tu já vai e tem o último upgrade. Eu acho que eles deviam ter trabalhado melhor nem, sabe? É, o Majora's Mask eu acho que a ideia dos upgrades da espada era meio que seria uma tentativa de erro, né? Porque realmente, se você ler na internet como fazer o upgrade, você vai fazer os dois ao mesmo tempo. Até porque a Razor Sword, se você voltar no tempo, você perde ela, né? Mas assim, se você jogar o jogo às cegas, sem saber nada, é muito provável que você faça a Razor Sword algumas vezes antes de... Se quer saber que tem como ganhar aquele pó de ouro pra fazer o segundo upgrade. Faz sentido, mas não isenta a Great Fairy Sword, que vem só no final do jogo e aí você usa pra matar, sei lá, vai pra aquela caverna lá do Portais da Cachoeira. São os únicos inimigos que restam no jogo pra você enfrentar e pronto. E ela ainda ocupa um espaço de um item do inventário, né? Nem o espaço da espada. É, e ainda é estranho de usar ela, né? Porque você aperta um botão C pra usar ela e vejo no bacon novamente, é. Eu não sei, ela é útil contra Majora's Mask? Eu sinceramente nunca usei ela contra Majora's Mask. Sim, porque ela é como a espada normal, sendo que ela é a espada mais forte. Ela é a espada mais forte do jogo, se a gente excluir a do Face Date, né? Então você pode usar, tá, vai dar um dano maior, mas, poxa, Majora's Mask que já tem uma vida fraca, né? Você não tem dificuldade nenhuma em acabar com ela. Então, pegar só a espada mais forte pra colocar um chefe que não coloca uma dificuldade maior, então ela acaba sendo muito pouco útil, né? Se ela fosse obtida mais cedo, aí seria até mais interessante. Mas eu acho que pelo comprimento de Majora's Mask, por ser um jogo, de certa forma, curto, e na parte de espada, realmente, a gente não pode nem considerar essa de quest, porque você não vai usar muito de espada nesse sentido. Então, é um jogo curto e eu acho que os dois upgrades que você já faz na própria espada normal, já seriam suficientes. Foi realmente mais um caso de a gente não ter o que colocar. O que é que vai ser a recompensa da última fase, do último tempo? Ah, vamos colocar mais uma coisa aqui pra preencher o buraco e viver essa espada. Tem aquele também do Stilling dos Orcos, que, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, ele começa, tu atiras só uma daquela semente e depois tu passa a atirar três, é isso, né? Um dos upgrades, né? Porque um jogo usa o Stilling e o outro usa um vaso bizarro lá, que é tipo o Stilling do jogo, mas, realmente, no Stilling, é isso mesmo dos Oracals. E ele é praticamente o que acontece com o Stilling do Skyward Sword, né? Ele é um pouquinho melhor, acho que você precisa realmente fazer o upgrade, ele é um upgrade do sétimo tempo, eu acho, e ele faz isso mesmo, ele atira três sementes, né? E acaba, como eu achei o ângulo que as sementes se espalham é maior, ele acaba sendo mais útil mesmo do que o Skyward Sword, que é, basicamente, não sei, aumentar um pouquinho a força e, talvez, diminuir um pouco a necessidade de uma mira mais precisa, né? Porque você vai ter várias sementezinhas aí, atingindo a área maior. É, e no Oracle, por ser obrigatório, ele é também usado em puzzles, né? Você precisa, às vezes, atingir três botões ao mesmo tempo, quando você usa o Stilling. Agora a gente pode dar uma olhada um pouco para o futuro da série, pensar em novas formas, né, de se abordar os itens, né? Resolvendo a gente, já teve aí o sistema de upgrades, que eu acho que é um caminho a se seguir, né? Para melhorar um pouco, como eu já disse, mas a gente tem que pensar em outras inovações também. O sistema de aluguel do Alink Pity World, eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Como eu já falei antes, possibilita você ter acesso aos itens mais cedo no jogo e aí eles não vão ficar com aquela sensação de inutilidade. Por outro lado, ele acaba com a surpresa, né? Se antes era ruim você saber quantos buracos tinha no inventário, agora você sabe quais os itens vão estar no inventário. Então, acabou a surpresa de você saber o que você vai encontrar na dungeon e tal. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso compensa? O sistema de aluguel, eu acho que, assim, ele é legal como uma novidade e tudo mais, mas eu acho que ele afetou muito a dinâmica da dungeon também. Porque, assim, você entra na dungeon já com o item que você vai precisar, porque senão você não consegue nem abrir a pó. Então, não tem aquela dinâmica de, ah, você explora um pouco a dungeon sem o item primeiro, acha o item e depois você termina de explorar. Acho que as dungeons do Alink Pity World ficaram muito diretas por causa disso. Então, assim, eu acho que eu prefiro pegar o item na dungeon do que alugar ele antes. O que resolveria isso, cara, é você precisar de mais de um item em uma dungeon, sabe? E isso dava pra ter sido feito, mas eles ficaram, acho que, com muito receio de evitar um vai e vem, né? Tanto que eles colocam o estampado na sua cara, né? Na frente de cada dungeon, o item que você vai precisar. Foi uma coisa que eu odiei no jogo. Tipo, não era necessário. Você vê lá um moinho lá, House of Games, você já poderia deduzir que você vai precisar do... Do item de vento, né? Do item de vento lá, esqueci até o nome agora. Mas tem lá a figura dele, pô, e uma plaquinha de propaganda da loja do Raio ainda. Então, poxa, eu acho que você não precisava disso e você podia entrar na dungeon. Tá, descobri qual é o item que eu preciso pra entrar. Eu tô explorando lá dentro e, de repente, eu tô preso aqui. E eu não consigo sair. Então, eu vou pensar, talvez eu precise de outro item. E como eu já vi os itens na loja, eu tenho uma noção de quais itens eu teria à minha disposição e do que eles fazem. Então, eu não ficaria nem um negócio tão excega, tão... Putz, será que eu tô perdido aqui porque eu sou burro? Ou será que realmente eu não tenho a ferramenta que eu preciso? E se o problema era fazer você voltar dungeon tudo de novo, botar uns pontos de teleporte e tal, como já existe em outros jogos, dava pra fazer, sabe? Dava pra ser melhor implementado. Agora, outro problema que eu achei do sistema de aluguel é que ele acabou sendo... Não sendo aquilo que ele propunha de que era dar um uso melhor pros rookies, sabe? É você... com pouco tempo de jogo, você consegue comprar os itens. Ele acaba sendo punitivo pro jogador que não joga direito, né? Não sabe jogar bem. Porque você só tem que pagar de novo pelo item se você morrer. Então, assim, se você não morrer nenhuma vez no jogo, você vai chegar em low rule e já, com dinheiro pra caramba, vai sair comprando todos os itens. Pois é, acho que podiam simplesmente ser mais caros, você depender mais de aluguel mesmo. E, dane, se morreu, vai ter que alugar de novo. Mas, novamente, a Nintendo pensando muito no jogador iniciante. Poxa, tem um Hero Mode, colocava essa dificuldade maior. Podia subir o preço do Hero Mode, em vez de só subir o dano. Sim, seria uma possibilidade. E ainda sobre o futuro da série, tem a Árvore de Habilidades, que tá em moda, né? Na nova geração, na que passou também, e que eu ainda não vi ser explorado na série Zelda. E eu acho que poderia ser explorado, principalmente pras danjas. Árvore de Habilidades? Me explica o que é que eu não sei. Árvore de Habilidades, você poder fazer upgrades, mas não tão distintos de um pro outro. Ou seja, você tem uma flecha, você ganha níveis pra até chegar no ponto principal daquela flecha. Ou seja, no cume dela. É, seria talvez algo um pouco aproximado do que acontece no Hyrule Warriors? Não, porque você não tem uma escolha no Hyrule Warriors. Quer dizer, você até tem uma escolha, mas você nunca tem que escolher isso ou isso. Se você escolher um, você perde a outra opção. Acho que é isso que ele tá falando. Ah, saquei. Tipo, sei lá, você quer fazer upgrade no ar. Aí vai ter, ou você atira mais longe, ou você atira mais rápido. Mas nunca os dois. É interessante, mas pra complexionistas isso deve dar uma certa aflição. Eu não sei, vai ficar, vai ter aquela angústia de, ah, vou melhorar isso, mas eu nunca mais vou poder melhorar aquilo. Eu não vou ter o status máximo de tudo no final do jogo. Aí você rejoga de novo. É, é verdade, né? Aumenta... É, aumenta o replay também. Aumenta o gameplay. Tem dois exemplos, na verdade, em Zelda, que eles quase fazem isso com itens, né? Que é o Link's Awakening Deluxe, a versão do Game Boy Color. E o Miniscap. Que em ambos você tem uma escolha em uma parte do jogo. Se você quer, no caso do Link's Awakening, é... Se você quer a túnica vermelha que aumenta o ataque. Ou a azul que aumenta a defesa. E no Miniscap, qual dos três oráculos você vai colocar as casas? Te dá opções de poções que... Também é a mesma ideia. Uma aumenta o ataque, uma aumenta a defesa. E outra aumenta os dois, menos do que as que aumentam uma coisa só. Fica também essa ideia de... Você escolhe um lado e vai ficar com essa escolha até o final do jogo. No caso do Miniscap é um pouco sacana, porque você pode ser levado a acreditar que vai conseguir casa pras três, né? E só consegue pra duas. Sim, é. O jogo não te deixa claro isso, né? Talvez você não baseie sua escolha direito pensando isso. Mas... Eu não lembro os caras. O Harden não tem nada assim, não? Com alguns upgrades? De você poder escolher um ou outro? Não. Não, né? Ele sempre vai... Ele aumenta uma coisa e depois aumenta a outra. É. Sempre tem upgrade... Ou só um upgrade, ou upgrade um e upgrade dois. Ou então você tem um upgrade direto, tipo no caso do Highland Shield, que você pode passar o jogo todo com um escudo de madeira, aí você obtém o melhor escudo. E os upgrades ficaram inúteis. Os escudos tinham cada última utilidade, né? Antes de você pegar o Highland Shield nos cards hoje. Ah, sei lá. Às vezes não compensava você fazer o upgrade dos dois níveis pra cada escudo. Porque você ia usar num período só do jogo, tipo você tá na parte de fogo, que é melhor você usar um escudo de ferro. Aí beleza. Aí em seguida você vai pra parte que tem inimigos elétricos, e aí você tem que voltar pro escudo de madeira. Não compensava você gastar recurso pra dar um upgrade naquele escudo, porque você pouco vai utilizar ele. É, o único que vale a pena fazer upgrades mesmo é o terceiro escudo, né? Que é o que funciona pra tudo e é isso aí. E que mesmo ele, o Highland Shield sobrepõe ele. É, sim. Depois que você obtém o Highland, não faz o menor sentido, a menos que você realmente queira dizer que fecha todos os upgrades. E aí o escudo, como é um item meio descartável no jogo, né? Nem vai ficar bonitinho no inventário nem nada. Você vai acabar tendo que guardar lá no item check. Então, é, fica bem perdido mesmo. Mas, é um caminho pra upgrades opcionais e tal. Bom, não sei, né? Realmente eu acho que o sistema todo do Skyward Sword, na forma como ele dá itens, ele precisa amadurecer. E tô torcendo muito aí pra que ele volte bem mais maduro no próximo Zelda. Sim, é uma mecânica muito interessante. São upgrades que sempre tiveram, né? Como a gente já falou, tinha upgrades do Lumerang, upgrades das espadas, principalmente. Mas eles transformaram em alguma coisa opcional, né? Que dá mais uma variância pro jogo. O negócio é conseguir fazer, ser opcional, mas não ser... Mas não ser inútil. Sentir inútil, é. Não ter aquela sensação de inútil. Esse é o grande desafio. É que eu acho que vai depender da dificuldade do jogo. Justamente. Tá muito atrasado na dificuldade e... Infelizmente eu não vejo, né? O Alnuma e companhia tentando... Permitindo a dificuldade avançar pra dar suporte a isso. Isso aí é o grande perigo. De ficar na mesmice, de não evoluir. Eu acho muito que eles poderiam aproveitar o Hero Mode como... Uma seleção de dificuldade mesmo e melhorar esse esquisito. Uma coisa que eu acho que devia ter também é... Aqueles upgrades temporários na espada. Tipo... Poder banhar a espada com óleo e depois botar fogo nela. E aí vai tirar um dano a mais dos inimigos. Ou no Majora's Mask, por exemplo. Lá no Sulfent Swamp. Que tem aquela água entrenada, né? Tipo, eu acho que seria massa se desse pra te pegar um frasco. Encher o frasco com a água e... Quando tu precisar, se tu banha a espada com aquela água envenenada... E tira dano de veneno a mais dos inimigos, sabe? Uma possibilidade. Isso existe de certa forma, né? Em alguns outros jogos, eu acho que... Mais ou menos, mais ou menos, né? No Minish Cap. Que você tem aqueles charms lá das... Dos Oracles. Que um aumenta seu poder, um aumenta sua defesa... Um aumenta o misto dos dois. E é temporário. Mas aí você tem que ir, né? Sempre ir lá na respectiva mulherzinha lá pra encher esse frasco. Então eu acho que ficaria interessante, sim, usar recursos do ambiente. De forma lógica, você teria uma coisa semanticamente relacionada. Porque os upgrades do Skyward Sword são meio random, né? Não deixam de ser meio esquisito. Você coleciona... Pega um besouro, um pedaço de pedra e... Sei lá... Um pedaço de galho. Aí você junta e faz um arco das deusas. É uma guia da cana. Como assim, cara? Uma guia da cana. Uma guia da total. Uma guia da cana. O Skyward Sword tem também aquelas... As medalhas, né? Que te dão... Uma pedaço de passivos. É. Que também cairiam um pouco nesse... Nesse quesito. Cai um pouco nessa questão da árvore que vocês comentaram, né? De você escolher uma coisa ou outra. Porque você não pode ter... Você tem um espaço limitado ali. Aí você pode escolher... Você pode trocar, né? E a qualquer momento você vai lá na lojinha e pede pra trocar. Guarda um, pega o outro. Isso é uma coisa que também ficou muito boa. E não dá aquela sensação de culpa, né? De que você escolheu um e perdeu o outro. É, é uma escolha temporária, né? Você pode sempre mudar o... É, é uma conveniência. Mas ao mesmo tempo não tá lendo o inventário pra... Tipo, você mudar a qualquer momento. Porque aí já ficaria... Perderia o sentido, né? Se você pode mudar a qualquer momento. Pra quê? Você tem que ficar trocando. Bota tudo de uma vez. Então, te obriga um pouco a planejar, né? O que você vai precisar. O que você... Que atributos você quer investir pra aquele determinado momento. E aí quando você vai pra outra área que... Precisa de outra coisa. Você pode reverter. Então, acho bacana. É, a própria ideia da pochete, né? Do Scarf Sword é muito maneiro aqui. Não só as medalhas, mas todos os itens. As garrafas, as sacolas de munição. Você tinha uma customização muito boa disso, né? Que você não podia carregar tudo. Você tinha que escolher o que você prefere. E dava-se esse ar de escolha pro personagem. É. E o bacana é que a própria... O próprio item pouch, né? A própria pochete, ela... Ela sofre upgrade. Então você começa com quatro slots só e você pode ir comprando o resto. Sim, até oito. Só podia ser, talvez, mais variada a forma de adquirir, né? Porque você só vai comprando no Beedle. Então vai estar subindo o preço. É. Depende, então, de você farmar rupees pra conseguir comprar o resto. Davam bons prêmios, né? Pros minigames inúteis que tem no céu, né? Era uma coisa a mais pra preencher o céu vazio do Skyward. Mas, muito bacana. Muito bem bolado mesmo. Bom, pra gente fechar aqui a conversa, como sempre, agora vamos partir mais pra partir do gosto pessoal e ver qual o item favorito de cada um. Quem começa aí. Eu acho que eu escolheria o Hookshot. Hookshot, Clawshot, essa família de itens. Porque, sei lá, eu gosto muito de, tipo, balançar por aí, tá ligado? Ok. Inclusive, no Ocarina of Time, quando eu jogava, quando eu era criança, eu gostava de ficar em cacarico, brincando de Homem-Aranha, pulando de pé de emprego. O meu item favorito, eu nunca tive um a se destacar. Mas, a partir do Skyward, a flecha, o ar que é a flecha, ele ganhou uma jogabilidade tão dinâmica e intuitiva que passou a ser meu item favorito, né? De todos os Zeldas. Porque eu não tive a oportunidade de jogar o Ocarina of Time no Nintendo 64, apesar de ter ele todo empoeirado aqui, nunca consegui a fita. Mas, no Nintendo 64, por exemplo, quando você seleciona a câmera em primeira pessoa e a flecha, pra você selecionar um ponto específico em que você quer atirar, é uma dificuldade gigantesca. E, principalmente, no Nintendo 64, que tinha a alavanca do joystick, que era mais sensível, facilitava um pouco isso. Eu joguei o Ocarina of Time em GameCube, ia com a alavanca um pouco menos sensível. Eu tive essa dificuldade de usar a flecha nos jogos 3D, que é muito difícil você conseguir selecionar um local exato a atirar. E, com o Sky Swords, excluiu isso. Você aponta o Motion Plus pra tela e pronto, atirou. E, principalmente, com o Nunchuk, né? Você segura o C, movimenta pra trás, solta. Intuitivo e dinâmico. É muito legal. O meu, assim, tipo, não é exatamente um item, mas é, em geral, os instrumentos que tem no jogo, os instrumentos musicais, sabe? Porque, tipo, eu acho muito f*** as coisas que tem instrumento com poder em jogo, sabe? Por exemplo, tu toca uma música, vai pro passado, que é o caso do Rake of Ages, lá na harpa, ou na ocarina, tua tela é transportada pra algum lugar. Eu acho muito massa essas coisas, assim. Que nem naquele... Tem um jogo de Play 2, que é o The Bart's Tale. O jogo, ele se gira em torno disso, de música. Tu toca as músicas e sumou nos bichos e tal. E eu acho massa que tem esse tipo de coisa no Zelda, com as ocarinas, as harpas também. Só que eu acho que devia ter um pouco mais de instrumentos também, tipo, que eu saiba só tem a flauta, a ocarina e a harpa, né? Ou nem tem flauta, é só a ocarina. É, no Speed Tracks e no primeiro Zelda tem as flautas também, né? A flauta de panha e a flauta doce. Tem o Majora, né? É, tem o Majora, acho que cada um tem o instrumento. É, eu acho muito massa essa coisa, assim, de instrumento. Em geral, assim, são os meus preferidos, sabe? E o Wind Waker também, você pode dar isso quanto como instrumento, né? De certa forma. O vento é o seu instrumento e o Wind Waker é a batuta pra você conduzir. É que o Wind Waker eu não tô muito ligado, porque eu nunca joguei, sabe? Ah, é verdade, né? Quando tiver a oportunidade, você joga, você vai gostar, com certeza, né? Muito bom jogo. Eu tô louco pra jogar já faz um tempo. Bom, o meu item favorito é um item que eu acho que ninguém vai lembrar. E eu gosto dele conceitualmente mesmo, né? Pela ideia dele. Não é que ele seja um grande item, até porque, enfim, no jogo que ele é aplicado, é um jogo 2D e eu acho que num 3D daria pra fazer umas coisas muito, muito da hora. É a luva magnética do Oracle Seasons. Simplesmente porque o magnetismo é uma parada muito doida. É mágico, mas é ciência. Tipo, você pode tanto... Ele é como um hookshot, mas você vai e você volta, sabe? Você também pode controlar aquelas bolas de ferro à distância. Aí você reverte a polaridade. Eu acho que ele tem um potencial pra evoluir pra uma coisa bem legal, né? De certa forma, ele se transformou na bota de ferro do Twilight Princess durante a dungeon lá nas Goromides, né? Que você tem aquelas paredes magnetizadas. Mas ali você não pode reverter a polaridade, né? Você só gruda ou você solta. E aí nas luvas não. Você vai e você vem. E... Não sei, eu sempre achei isso muito legal, né? Quando eu joguei o Oracle Seasons, na época, eu até considerei o meu jogo favorito da série por um tempo. Até conhecer mais horas. E pra pior item, todo mundo aí unânime no Stilling. É, o Stilling é... Fico com Magic Beans ainda. É. Eu acho que eu vou de Spinner. Porque o Stilling, pelo menos nos Oracles, ele é legal. Mas o Spinner até que dá pra usar lá no deserto, que ele vai mais rápido na Areia, sabe? Pra não ser pego por aqueles bichinhos chatos lá no Geru do deserto, sabe? Do Twilight. Pô, não sabia disso não. Novidade pra mim. É? Ele não para, não? Primeira vez que eu peguei o Spinner, eu imaginei uma corrida com ele. Como seria? Pô, tá aí outro. Podia ter um minigame com isso. Enfim, mais um potencial desperdiçado. O Spinner é um item ótimo, mas é o item decepção, né? Não é o pior item. Não é o item ruim. É o item da decepção. Eu acho que ele é o pior justamente porque ele promete tanta coisa e chega lá, tu usa ele duas vezes e acabou. Que triste. É o Overbote sobre uma bosta. Verdade. Então, galera, é hora de fechar a conta, né? Esperamos que você que está ouvindo aí tenha gostado do papo. Agora, é a sua vez. Conta aí pra gente quais seus entes preferidos, as suas ideias e impressões quanto aos diferentes equipamentos que a gente tem na série. Enfatize algum outro que a gente, de repente, acabou não mencionando aqui ou não dando um ênfase muito grande. Nosso contato, você já sabe, podcast.com.br. E, claro, você pode também comentar diretamente no post desse podcast lá no nosso site ou no nosso canal do YouTube, que a gente publica podcast lá também. Lembrando também, assine o nosso feed, né? Seja membro do Milk Bar. Zelda.com.br barra podcast.xml. Você pode adicionar no seu agregador favorito. Tem um link lá no site também. A gente está no iTunes também. Pode procurar lá pelo Papo de Milk Bar. Tem um link no post também. E estamos agora também no Podflix, né? Que é uma espécie de Netflix, YouTube, voltado mais para podcasts. Mais uma forma de você descobrir novos podcasts. Dá uma conferida lá também. Tem um link no site. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo mês com mais um Papo de Milk Bar. Falou. Falou, pessoal. Falou, galera. Falou. Muito boa parte do espaço da criança do podcast. Todo mundo calou. Falou, galera. Falou falando.